Cerca de 700 mil brasileiros moram aqui nesse estado. Então, é brasileiro demais, gente. A gente se sente até no Brasil. E outra coisa, a segurança aqui também é muito boa. Os Estados Unidos inteiros, né? Você se sente seguro, você se sente bem, você vive tranquilo, não precisa ter medo de muita coisa. E muitos investidores vêm pra cá. E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este vídeo e a este canal, muito prazer. Eu sou o Geraldo Afonso, começando aquele conteúdo diretamente dos Estados Unidos pra você que sonha morar aqui nesse país, um dia começar a sua vida, trazer a sua família, viver essa experiência de morar fora do Brasil e conseguir evoluir, subir de nível. Então, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês o melhor estado pra viver nos Estados Unidos. um dos top 3 estados dentre os 50 que tem aqui nos Estados Unidos. Você vai saber qual o melhor estado pra viver. Então, eu te convido a ficar até o final desse vídeo que eu vou falar tudo que tem nesse estado, quais os benefícios, quais as coisas boas, quais as coisas produtivas que vai te dar oportunidade. Fica aí que vai ser top. Te convido a se inscrever nesse canal aqui porque todo dia tem vídeo, todo dia tem conteúdo. E olha só, se você mora aqui nos Estados Unidos, em qualquer estado, não importa qual seja, você quer comprar o seu iPhone novo, não precisa comprar ele à vista na loja. Saiba que a EasyPag pode financiar o seu iPhone pra você pagar semanalmente, em pequenas parcelas. E olha só, chega direto na sua casa, você não precisa fazer nada. Só entrar em contato com eles aqui embaixo nesse link ou ligar nesse telefone, manda uma mensagem pra eles que eles mandam em até dois dias úteis, chega. E você pode financiar somente com passaporte, não precisa ter social, não precisa ter IT number, não precisa ter crédito, eles fazem só no passaporte pra você. Você pode quitar ele em até três meses, pagando o mesmo valor que você pagaria lá na Apple. Então é muito bom, é muito fácil, porque você pode pagar pequenas parcelas. E o melhor de tudo, ele vai totalmente desbloqueado. Você pode colocar qualquer operadora nele e vai com película, com capinha, com carregador, com um monte de brinde lá. Então a EasyPag é a empresa que eu sempre tô falando aqui pra vocês, que é muito bom para os imigrantes brasileiros, porque eles confiam em você e você pega um iPhone zero, cheio de alegria, cheio de vida pra você curtir o resto aí do seu ano. Então comece o ano bem, comece o ano de iPhone novo, clica aqui nesse link ou siga o Instagram deles ou liga nesse número que tá aparecendo aqui e manda uma mensagem e fala, eu quero saber como é que funciona pra pedir meu iPhone e fala que viu no meu canal que eles vão te dar uma condição especial. Mas vamos lá, ó, já estou aqui encaminhando dentro de um condomínio. Tá vendo aqui, ó, condomínio aqui tem piscina, tem um pessoal na jacuzzi ali, tem piscina top. Ó, plena 15 para as 4 da tarde, o sol não quis sair hoje muito não, viu gente? Tá meio nublado, tá um clima meio chuvoso. Mas vamos lá, vamos falar então qual que é o melhor estado, na minha opinião, e de acordo com as pesquisas, é os três melhores estados pra se viver nos Estados Unidos. Eu vou falar apenas de um, que é a Flórida, que é onde eu vivo. E por que que é top? Por que que eu decidi vir pra cá? Pela qualidade de vida, por ser o clima parecido com o Brasil. Ou seja, aqui é um clima estável o ano todo. O Brasil também tem dia que fica assim, olha aí. Tá vendo os patinhos ali, um lago na frente, tudo verde, bonitinho, coqueiro. Por mais que, às vezes, o sol não aparece, mas tá um clima gostoso, um clima que você dá pra ficar, né? De camisa tranquila, de bermuda. Lá em Massachusetts, nesse momento, hora dessa, você não pode nem sair de fora, porque tá fazendo menos 10 graus. Menos 10 graus Celsius. Então, aqui, o clima estável o ano inteiro. Sendo assim, você trabalha todos os dias do ano, diferentemente de Massachusetts, porque lá você, no inverno, você cai os trabalhos, você não trabalha muito, e, consequentemente, você ganha menos. E é um estado novo. A Flórida é um estado, um dos mais jovens dos Estados Unidos, e é tudo novo, cara. Você anda nas ruas, parece que foi feito ontem, parece que foi pintado ontem. Ó, os condomínios, tudo pintadinho, tudo novinho, tudo bonito. Olha só que visão, gente. Que top. Já pro norte dos Estados Unidos, as coisas são mais antigas, mais velhas, mais museu, né? Mas aqui é um estado novo, e é um estado muito bom de você viver. Tudo que você entra, a maioria das casas dos apartamentos é novinho, foi feito há menos de 10 anos atrás. Lá, no norte, tem casa de 1630. Então, é museu mesmo, né? Uma coisa que eu achei legal desse estado é o idioma. Por quê? Porque você que não sabe falar inglês, não precisa se preocupar com isso. Aqui, o primeiro idioma é o espanhol. O primeiro idioma falado é espanhol. Tem uma comunidade latino muito grande aqui. Então, o espanhol é muito semelhante com o português. Você consegue se virar em alguns lugares falando em espanhol. O segundo idioma aqui, em Orlando, aqui no sul da Flórida, é o português, meu jovem. Tanto brasileiro que tem aqui, o português é um dos mais falados. E depois, o inglês. Então, você tenta. Chega no lugar, fala português? Não, não, não. Hable espanhol? Si. Você vai falar espanhol. É raro você chegar num lugar que não tem ninguém que fale espanhol. Aí, se não tiver, você vai ter que desenrolar o seu inglês. Aqui é um estado também muito bom pra entretenimento. Pra você ter o que fazer. Pra você curtir. Pra você ir nas praias aqui de Miami. Pra você ir nos parques. Pra você ir em Orlando, que é a capital mundial do entretenimento, né? É onde tem os parques da Disney, tem os da Universal. Tem muitas coisas pra se fazer, bonitas. Então, aqui tem muito entretenimento pra família. E o clima é favorável. Dá pra você ir todo dia, se você quiser. Então, é muito bom pra viver, pra curtir essa vida. E é um lugar onde o mercado tá sempre aquecido. Porque estado novo, estado turístico, todo mundo quer investir aqui. Todo mundo quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer saber como é que funciona, quer mudar pra cá. Você pode perguntar. Coloca aqui no comentário. Qual estado você quer mudar pros Estados Unidos? Tenho quase certeza que vai ser a Flórida. Poucos, ultimamente, estão querendo ir lá pra cima, né? Pro norte. Então, a maioria das pessoas querem vir pra cá, pra Flórida, por ter o clima igual do Brasil, por ser mais bonito, mais verde, mais ostentação e tudo mais. Então, é isso. Outra coisa, a comunidade brasileira aqui é muito grande. Muito grande mesmo, nesse estado. Então, você fica mais tranquilo, você se sente mais no Brasil. Tem comidas brasileiras, tem cultura brasileira aqui. Já em outros estados não tem tanto. Uma das maiores do mundo, a comunidade brasileira, é aqui na Flórida. Segundo o dado que eu levantei aí, cerca de 700 mil brasileiros moram aqui nesse estado. Espalhado por Orlando, Tampa e aqui o sul da Flórida, né? Entre Miami, Derfield Beach, Pompano Beach. Então, é brasileiro demais, gente. A gente se sente até no Brasil. Outra coisa, a segurança aqui também é muito boa. Os Estados Unidos inteiro, né? Você se sente seguro, você se sente bem, você vive tranquilo, não precisa ter medo de muita coisa. E muitos investidores vêm pra cá. Muitos com o visto de investidor mesmo, né? Muitos vêm abrir empresas, principalmente o Airbnb aqui é muito forte. Então, os investidores vêm, compram casas e locam pro Airbnb, principalmente o Orlando. Ou abrem empresas, abrem negócios. Eu percebi que aqui o pessoal é mais mente aberta pra investir, pra acreditar, pra colocar dinheiro. Então, aqui na Flórida parece que o povo é mais empreendedor. Não é tão braçal. Porque, por exemplo, em Massachusetts, cara, eu vi que a galera é o povo mais humilde que vai pra trabalhar, pra começar, pra ser peão e tudo mais. Aqui eu já vi o contrário. O pessoal já vem com a mente mais formada pra empreender, pra ganhar dinheiro. Nada contra trabalhar no braçal. Mas aqui o pessoal é mais empreendedor. Em outros estados eu vi que o pessoal é mais braçal. E aqui a necessidade de mão de obra também demais. Porque toda esquina que você vai tem algo novo sendo construído, tem uma reforma, tem uma rua, tem casas, tem restaurante, tem placas que precisa-se de funcionário. Então, a mão de obra aqui sempre tá aquecida e sempre precisa de novas pessoas pra trabalhar aqui nesse lugar. Sem contar que aqui na região onde eu tô, tem as mais bonitas e melhores praias dos Estados Unidos, que é Miami, Pompano, Dairfield, subindo mais pra cima ali, tem Sarasota, tem Ana Maria Island, tem a praia de Tampa, de Clearwater, que corre aquele litoral ali do outro lado. Tem Daytona Beach, cara, Key West, que é uma ilha, um pedaço do mar ali, que tem praias lindas. Então, Flórida é cercada pelos dois mares, pelos dois oceanos, que acaba tendo uma visão top demais. Já em outros estados, tem praias, mas são estados frios, que não dá pra curtir tanto. Agora, o aluguel aqui na Flórida, antigamente, era mais barato. Antes da pandemia, você alugava casa de dois quartos, três quartos aqui, por 1.200 dólares. Hoje, aumentou muito. Atualizou, a inflação um pouco aumentou, mas ainda assim é mais barato um pouco do que é, por exemplo, o norte dos Estados Unidos. Aqui você acha casa de dois quartos por 2.000 dólares, 2.300. Casa de três quartos por 2.500, 2.800, até 3.000. Depende da região, depende da quantidade de gente, o quarto. Mas, enfim. E as casas aqui são mais baratas também. Você consegue comprar apartamento desse aqui, por exemplo, por 200.000 dólares, 250. Já lá em cima, em Massachusetts, é muito difícil, porque as casas lá são mais caras. A casa lá começa com 500.000 dólares, 600.000 é um investimento muito maior. Então, aqui, como eu falei pra vocês, é o centro do empreendedorismo. Eu acho que entre a região de Miami e a região de Orlando, Orlando ganha nessa questão aí. Porque lá tem pessoas que têm a mente mais aberta pra empreender. O povo mais ostentador, os famosos estão lá, os caras mais conhecidos sempre vão pra Orlando. Então, lá é mais o centro do empreendedorismo, da mente, do network lá. E aqui na Flórida também é um lugar bom pra criar os seus filhos. A educação é boa, né? A segurança. As escolas não são tão boas igual lá, por exemplo, em Massachusetts. Porque lá a escola do meu filho era nota 9,5. Aqui é difícil você achar uma escola 9. A nota é 6,5, 7. Mas mesmo assim, comparando ao Brasil, vale muito a pena. Então, a educação em geral aqui nos Estados Unidos, na Flórida, é boa, né? Pode vir tranquilo, seus filhos vão estudar em ótimas escolas. E aqui, realmente, chegando à conclusão, é um Brasil que deu certo. É um Brasil que funcionou, um Brasil melhorado, a Flórida. Porque o Brasil teria que ser assim, poderia ser assim. Olha isso, olha a qualidade de vida aqui, mano. A organização, a limpeza que tem, tudo bonitinho, condomínio pintadinho, um laguinho aqui tranquilo, segurança nas ruas, política tranquila, né? O dinheiro do imposto é gasto aqui mesmo, onde precisa. Então, o Brasil que deu certo. O Brasil podia usar esse exemplo dos Estados Unidos e da Flórida, só que infelizmente está longe disso. A gente não vai entrar nessa questão de política, mas eu fico muito triste e revoltado com a situação do Brasil. Por isso que eu vim pra cá. Aí eu morei em Massachusetts 4 anos, estava muito frio, não tinha qualidade de vida, muito depressivo, muito fechado o clima, muito escuro. E eu falei, não, eu quero vida, eu quero sol, eu quero verde, eu quero calor, eu quero praia. Foi onde eu decidi me mudar pra cá, depois de 4 anos, depois que eu estava estabilizado financeiramente e aqui nos Estados Unidos. Então, quero saber se você quer morar na Flórida um dia. Digita pra mim aqui, eu quero morar na Flórida um dia. Eu vou ler a sua mensagem e nós vamos, quem sabe, nos encontrar aqui um dia. Mas só pra agradecer você mesmo por estar aqui até agora, me acompanhando, me ouvindo, meus conselhos. E mais uma vez, se inscreva no canal, todo dia tem vídeo, tô aqui pra te ajudar, pra agregar a fazer um canal melhor, com mais informações, com mais direção pra você. E só agradecer pela sua audiência, tamo junto, aquele abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus